É assim, não era a canção que eu mais gostava, mas foi a que entregou-me o melhor conjunto. Olá a todos, como é que estão? E hoje estou reunido com o Manuel para mais um vídeo de Reaction. Coda a vinheta. Ora, desta vez nós vamos reagir à canção do nosso país, vamos reagir à escolha de Portugal para a visão. Então, quem ganhou o festival de canção foi a canção Grito, da Yolanda. Estás pronto para reagir à vencedora do festival de canção? Prontíssimo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Esta raja é bonita, assim como a parte à capela. O bailarino está bem. Pessoalmente, acho que a canção da Yolanda teve o melhor trabalho de palco do festival. Em termos de bailarino, roupa, planos, foi a melhor atuação. Não, está tudo muito bonito, de facto. Ela tem um vezeirão. Pessoalmente, eu gosto muito desta parte. Esta parte da canção capta-me bastante. É bem contemporânea, não é? A música e toda a performance. É ser menor. Ela tem uns certos elementos tradicionais, mas não deixa de ser contemporânea. Sim. Acho que sim, tens ali uns elementos náuticos. Faço a expressão. Sabes que eu vejo nela uma revista. Não é? O vozeira, não é? Esta primeira minha parte é a canção. Ainda agora as opiniões. Manuel, o que é que tens a dizer sobre grito? Sim, eu acho que é uma música que tem pontos interessantes. A parte da capela, a mim, agrada-me. Uma música bem produzida. Em palco, esteticamente bonita. Portanto, branco. Muito clean. Bem contemporânea no seu todo. Para mim, o ponto alto da canção e aquilo que a mim me apraz mais é, efetivamente, aquela nota mais alta. Portanto, o final. Sim, é uma música, efetivamente, de qualidade. O pacote, no seu todo, é um pacote de boa qualidade, sim. Pronto, acho que é uma canção suficientemente competitiva para almojar um lugar na final. Mais que isso, depende, sobretudo, dependerá, sobretudo, daquilo que o júri possa ou não estar mais inclinado. Não tenho muito mais a dizer, sinceramente. Eu acho que foi uma boa escolha por parte de Portugal. Em termos de pessoas, acho que foi uma boa escolha por parte de Portugal. É assim, não era a canção que eu mais gostava, mas foi a que entregou o melhor conjunto na primeira time final e na final. Ou seja, quem entregou o melhor conjunto foi a Holanda de Foz. Temos até guarda-roupa, teremos cênicos, canção. Foi quem tinha o melhor conjunto e acho que é uma proposta que não envergonha ninguém. E acho que vai representar Portugal muito bem na Suécia. Estou curioso para saber como é que nos vamos sair na Suécia. Ainda agora as patuações, Manuel, de 0 a 10. Eu dou-lhe um 8. E vou dar um 7 e meio. E vocês, o que acharam da canção da Holanda? Comentem aí embaixo. Deem as vossas patuações, os vossos comentários. Não se esqueçam de subscrever no nosso canal, seguir-nos nas redes sociais e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!